Leitura do Livro de Jó Jó disse, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra? Como um assalariado aguarda sua paga? Assim, tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave e Ele é digno de louvor e Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até os chãos que são ímpios. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Há de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um cargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Empregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Aleluia, aleluia, aleluia! O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, aleluia! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Este é o quinto domingo do tempo comum. E hoje, a primeira leitura do livro de Jó trata o problema do sofrimento. Assim como Jó, todos nós perguntamos, Por que Deus permite que exista tanto sofrimento no mundo? No livro de Jó, Deus permite ao diabo testar a Jó. E Jó pede tudo. Jó diz, Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Luta, neste caso, significa trabalho terrível chato. Em nossas vidas, vemos que pessoas adoecem, que seus corpos podem ficar feridos, seus sentimentos ficam feridos, e pessoas que amamos morrem. Para Jó, parece que as noites são muito longas e os dias muito curtos. Como Jó, nós perguntamos a Deus, Por que você não conserta as coisas? Logo, Deus mostra a Jó que ele viu apenas uma pequena parte do plano de Deus. É como ler só um parágrafo de um livro grande. Ou ver um minuto de um filme longo. Claro que não entendemos a história toda. Depois, no Evangelho, Jesus cura muitas pessoas. Elas vão até Jesus, pois ele tem autoridade, como escutamos na leitura da semana passada. Pessoas vão a Jesus como Jó vai a Deus. Mas aqui, Jesus faz algo diferente. Ele cura o sofrimento das pessoas. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Jesus veio para sentir e experimentar a dor e a tristeza, como nós. Nós vemos isso especialmente na cruz. Essa é a última prova de que Deus nos ama. Ele ofereceu seu próprio Filho como sacrifício por nós. Quando os tempos são difíceis, nós podemos encontrar consolo em saber que Cristo entende a nossa dor e está conosco. Isto é o Evangelho, a Boa Nova, que Paulo prega na segunda leitura. A vitória de Cristo nos traz a libertação da morte. Nós temos o céu para olhar adiante, porque Jesus escolheu experimentar o sofrimento do mundo para nos libertar da morte e da separação dele. Nós apenas temos que rezar para ter mais fé nele. Lembre-se de curtir e inscrever-se. E você também pode apoiar a Católica Kids Media em Vemno ou Patron usando os links na descrição. Obrigada por assistir. Apoio